Olá amigos e amigas, boa tarde. Oi gente, boa tarde. Vendedor é rendido por assaltantes na porta de casa. Ele tinha acabado de participar de um grupo de oração e guardava o carro na garagem. O desfecho de um sequestro em Guarapari. A mulher arrastada pelos cabelos e jogada dentro de um carro foi encontrada pela polícia. Uma cobra exótica com 4 metros de comprimento foi encontrada numa casa no norte do estado. O animal era tipo um bichão de estimação. Comprou pela internet e foi enganado, amigos. Não se sinta só. Tem consumidor que pagou um celular e recebeu uma caixa de leite condensado. O Procon dá dicas pra você não cair nessa cilada. Enfrentar o câncer, claro, não é fácil. Mas se entregar nunca foi a opção dessa família. Juntas, elas lutam contra a doença e se fortalecem. Mulheres maravilha! Meio dia, um minuto, o TN1 já começa falando da violência lá na Serra. O morador do município passou por um momento de tensão depois que teve o carro roubado na porta de casa. Ele foi rendido e sequestrado pelos suspeitos. A sorte é que um sobrinho viu tudo. A polícia foi chamada e começou uma perseguição. O vendedor de 38 anos conta que tinha acabado de acontecer uma reunião de oração na casa dele, que fica em Barcelona, na Serra. E, como sempre, saiu para guardar o carro. Após acabar a cerimônia, o que a gente faz na garagem, eu fui botar o carro para dentro. Nisso que eu liguei o carro, que eu olhei para o lado, fui dar ré e os caras já estavam com a arma na minha cabeça. Aí falou, fica quietinho, fica na moral, que a gente não vai fazer nada não. Mas se você fizer, a gente queima você. Foram alguns minutos em poder dos assaltantes. Porém, a todo momento, sem que soubesse, o vendedor estava sendo seguido por um parente, que havia presenciado a ação. Aí o meu sobrinho viu a ação. Ele estava na outra parte da casa, ele viu a movimentação estranha no carro. Na hora que o carro virou o carro, ele viu que tinha outro carro dirigindo. Aí ele foi atrás. Até que eu desci do carro, ele já estava... É, e eu fui, aí a gente foi junto para seguir os caras. Assim, os dois passaram a seguir os assaltantes, dando as coordenadas para a polícia. Quando estava mais ou menos ali em Eldorado, o senhor disse o sinal que a gente falou, ó, tá na rua, que o meu sobrinho sabia o endereço. Falou, tá na rua, tá, ó. Não deu cinco segundos, a viatura apareceu. Os assaltantes, então, depois de serem perseguidos pela polícia por mais de cinco quilômetros, entraram nesta rua aqui, a Paracatu, que fica em Eldorado. Não sabiam, é que a rua não tinha saída. E, portanto, quando eles entraram aqui, antes mesmo que eles conseguissem sair de dentro do carro, a polícia chegou ali, ó, juntinho. Eles não tiveram outra alternativa, a não ser se render. E o vendedor acabou recuperando o carro logo depois de ter sido assaltado. Documentação, celular, tudo em mãos, graças a Deus. E eu sempre ficava de olho, mas você vê que dois olhos só não é suficiente agora. Tem que ser mais. Olha, Suzy Faria já tá aqui do lado, vai trazer mais detalhes aí, né, informações sobre esse sufoco que o vendedor passou, hein, Suzy? Boa tarde pra você. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Bruno. Amigos do TN, exatamente. Do lado de casa, terminou uma reunião de oração chamada de célula. Logo depois disso, ele disse que manteve uma rotina, que é sair de dentro de casa, pegar o carro que estava do lado de fora e guardar na garagem onde a reunião acontecia. Não deu outra. Assim que entrou no carro, foi abordado por dois homens armados, teve que seguir com os homens e ficou pensando, nem perto de casa, nem ao lado da minha casa eu estou seguro. Eu estou, na verdade, vulnerável. Evidentemente, como vocês viram, ele já disse, vai mudar a rotina. Dois olhos para ele não são mais suficientes pra resguardar a segurança. Já avisou. Terminou a reunião de oração, vai ter muito mais gente vigiando a rua ali pra que ele possa colocar o carro em casa. E olha, um detalhe, viu, Jorge e Bruna? Onde ele mora, de acordo com o próprio vendedor, naquele momento, naquele horário que era por volta de 10 horas, 10 e meia, ainda tinham pessoas na rua, tem comércio ali no local. E acreditem, isso não impediu os assaltantes, não intimidou nenhum deles a praticar esse assalto. Só que a polícia foi avisada, agiu em tempo e conseguiu pegar os dois assaltantes que agora já estão na cadeia. Jorge e Bruna? Isso aí, Suzy. Agora você atualiza pra gente também o caso da morte do DJ Tiago Crei, né, Suzy? O carro dele foi encontrado e passou por uma perícia, é isso mesmo? Exatamente. O carro do DJ Tiago foi encontrado ali em Vila Velha, numa região em que a polícia já fez toda a vistoria, já periciou o veículo, não encontrou, de acordo com as informações, ainda pistas que pudessem levar ao assassino. Inclusive, os policiais com quem eu conversei agora há pouco e um delegado que está à frente desse caso, saíram em diligência. Eles estão reclamando que, por enquanto, há poucas chamadas no 181 que levantem, que possam levar a uma pista que identifique o assassino. Eu estou pedindo aí que a população que saiba, que conhece essa situação, ajude a polícia a identificar quem fez isso com o DJ. Por enquanto, como eu disse, as investigações seguem, os policiais acabaram de sair aqui da DHPP para ir para a rua, mas não há qualquer, assim, ainda informação de um suspeito mais forte para ter cometido esse crime que chocou a todos aí. Bruna e Jorge? Pois é, Suzy, você está continuando aí, daqui a pouquinho você traz informações sobre a operação de combate à violência, sobre também novas informações do morador de rua que foi morto em Vitória, mas a gente vai fazer uma pergunta daqui a pouquinho para os amigos do TN, né, Bruna? Sobre se está frio aí aonde você mora, porque tem previsão de uma nova frente fria chegando. A gente está esperando e procurando, cadê a frente fria, né? Mas se depender do look de Suzy, a frente fria está toda nela aí, Suzy. Como é que está o frio onde você está? Eu estou acreditando em você, rapaz. Você falou que a frente fria está vindo, eu já estou me prevenindo. Mas, olha, é aquela confiança desconfiando, porque, ó, está aberto aqui para ver se refresca um pouquinho se a frente fria não chegar, tá? Estou aí, estou de olho. Até daqui a pouco deve chegar esse friozinho que a gente está esperando. Isso aí, eu espero. Valeu, Suzy, obrigado. Até daqui a pouco. Um idoso morreu ao ser atropelado por um carro dirigido por um motorista bêbado. A vítima foi identificada como Alcemir Lima, de 62 anos. Ele estava de moto e, quando passava pela rodovia S289, em Atilho, Viváqua, foi atingido por um gol que invadiu a contramão da pista. Seu Alcemir morreu no local do acidente. O motorista que causou a batida estava bêbado e, pouco tempo depois, ou melhor, pouco tempo antes, tinha batido em outro carro. Ele ainda tentou fugir por um cafezal, mas acabou preso. O teste do bafômetro deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi autuado por embriaguez ao volante e levado para o presídio. Meio de oito e agora a gente fala de uma cena que chocou a todos, né? Ontem a gente viu aí um vídeo impressionante de um sequestro. Está aí, ó, na sua tela. Essa jovem de 21 anos foi sequestrada em plena luz do dia. Isso aconteceu ali na região da Praia do Morro, em Guarapari. A gente vê que a jovem é cercada por dois homens e arrastada à força para dentro de um carro. Imagens aí de muita violência. Vamos chamar a repórter Vanessa Calmon, que traz mais detalhes desse caso. Ô, Vanessa, esses sequestradores aí já estão presos? Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Bruna. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Sim, esses três sequestradores estão presos, sim. Eles são três homens, todos maiores de idade. E eles teriam sequestrado essa menina, e as imagens são chocantes, em plena luz do dia, lá na Praia da Areia Preta, em Guarapari. De acordo com a polícia, a principal motivação desse sequestro teria sido justamente a guerra pelo tráfico de drogas, tá, gente? Isso porque traficantes do centro de Guarapari teriam sofrido um ataque ontem. E aí, ontem mesmo, eles teriam tentado revidar esse ataque à gangue rival. E aí, como revide, eles teriam feito esse sequestro a essa jovem que tem 21 anos. As imagens, de fato, são chocantes e viralizaram no mesmo momento em que elas foram divulgadas. Isso foi o que garantiu que a polícia conseguisse chegar tão rápido no carro. Foi cerca de 20 minutos depois. Vamos ver na reportagem. A cena é desesperadora. A mulher ia atravessar a rua quando foi surpreendida pelos criminosos que chegaram de carro. Ela se assusta, tenta correr, mas é alcançada. Um dos bandidos agarra a vítima pelos cabelos e a arrasta pela calçada. O compasso armado também participa da ação. A jovem ainda tenta se segurar ao poste, mas é jogada à força dentro do carro. O sequestro aconteceu no bairro Parque Areia Preta, em Guarapari. Repare que um motociclista vê a cena de perto, mas se assusta ao reparar o jovem armado e corre. A polícia montou um cerco e conseguiu interceptar o veículo na Praia do Morro 20 minutos depois do sequestro. Os dois bandidos que participaram da ação e um terceiro que dirigia o carro foram levados para a Delegacia Regional de Guarapari. A polícia explicou que a jovem sequestrada tem 21 anos e que o crime seria uma resposta ao ataque sofrido pelo grupo que disputa o controle pelo tráfico na região. A jovem teria relação com alguém do grupo rival. Pois é, que situação, né, gente? Bom, depois que a polícia conseguiu interceptar esse carro, montou todo um cerco aí, 20 minutos depois conseguiu encontrar esse carro, aí a jovem foi resgatada como vítima desse sequestro e os criminosos foram presos, foram encaminhados para a Delegacia. Algumas horas depois, depois das próprias diligências da Polícia Civil, essa jovem apareceu também na Delegacia algemada. E nós questionamos a polícia sobre isso, por que ela teria aparecido algemada na Delegacia? Mas, até o momento, nós não tivemos retorno. Nós pedimos também à Polícia Civil a autuação desses suspeitos, né? Se eles foram autuados pelo crime de sequestro, né, por terem pego a menina ali no meio da rua, colocado ela à força dentro do carro e a gente não sabe, de fato, o que, qual era a intenção, né, desses criminosos, além de assustar se eles queriam, né, se eles iriam fazer alguma outra coisa com essa jovem. Mas, até o momento, nós também não tivemos o retorno da Polícia Civil. O fato é que as imagens são chocantes, chocaram, de fato, todo mundo que assistiu. Aquele momento em que a menina, né, tá ali no meio da rua, ela tava passando por uma esquina e ela é simplesmente colocada, né, jogada dentro de um carro, arrastada pelos cabelos por esses criminosos. Um deles, a gente consegue ver, inclusive, que tava armado. Existe também na cena um motoboy que tá ali a todo momento, né, ele vê tudo acontecendo, mas a gente percebe também que assim que ele vê que um dos rapazes está armado, ele simplesmente corre. Então, que bom que tinha ali uma câmera de segurança, né, que tinham imagens de vídeo monitoramento que foram divulgadas, que espalharam rapidamente pra que a polícia pudesse encontrar esse carro e resgatar essa jovem porque a gente não sabe realmente o que poderia ter acontecido, né, Bruna? Jorge? Sem dúvidas, né, o cerco que a polícia fez ali na região foi cerca de 10 minutos depois desse sequestro quando eles encontraram essa menina dentro do carro dos criminosos. Ela tava muito assustada e chorando muito e assim, nasceu de novo, né, porque a gente sabe que o fim dessa história provavelmente seria trágico demais pela maneira como eles pegaram ela aí no meio da rua, né? Pois é, em plena luz do dia. Agora, Vanessa, tem uma informação sendo ventilada que isso daí tem a ver com a briga de gangues, né? Você, a polícia confirmou isso pra você? Exatamente, Jorge. Inclusive, essa é uma informação da própria polícia militar. O que que acontece, né? A região ali do centro de Guarapari, existem traficantes que são ali responsáveis por aquela região, o tráfico é deles ali naquela região e aí, ontem, eles teriam sofrido um ataque de uma gangue rival, né? Traficantes de outra região de Guarapari teriam vindo até ali e dado um ataque. Então, em resposta a esse ataque, eles teriam feito esse sequestro porque a jovem de 21 anos teria alguma ligação com essa gangue rival, de acordo com a polícia ela teria já passado algumas informações que a polícia não detalha, né? Que informações são essas? Mas, por essa relação com a gangue rival, esses criminosos, então, sequestraram essa menina, né? Como sendo um revide mesmo por aquele ataque que tinha acontecido. Então, por isso, é assustador também porque a gente não sabe, né? De fato, o que teria acontecido com essa jovem se a polícia não tivesse conseguido interceptar esse carro a tempo, né? Mas, num primeiro momento, eles quiseram assustar, né? Quiseram amedrontar mas a gente não sabe mesmo o que poderia ter acontecido, Jorge. Muita audácia, né? Muita audácia. Muita audácia. Crueldade também, né? Vanessa, obrigada aí pelas informações, tá, minha amiga? Bom trabalho pra você. Até mais. Olha só como agem os ladrões de moto, gente. O bandido furtou no estacionamento de um supermercado. Audacioso, né? O alvo desse bandido é uma moto azul que aparece aí no vídeo. O homem tá sentado bem no cantinho e do vídeo até que se levanta e vai em direção ao veículo. Reparem que o criminoso cobriu o rosto com uma camisa pra não ser identificado. Em dez minutinhos ele mexe daqui mexe dali força o pedal da moto até que consegue furtar o veículo. Essas imagens foram registradas no estacionamento de um supermercado de Cachoeiro de Itapemirim. A moto ainda não foi recuperada. Agora a gente fala de saúde pública. Olha mais um dia de demora e reclamação no PA de Alto Laje em Cariacica. Muita gente desistiu de esperar e voltou pra casa sem atendimento. Vídeos gravados por familiares mostram a lotação no pronto atendimento de Alto Laje em Cariacica. Repare que algumas mulheres estão em pé com os filhos no colo. Revoltadas, muitas mães esperavam por mais de três horas pela consulta médica. Só a classificação tá chamando ali nada de atendimento a ser atendimento ao médico. Isso que dá revolta, gente. Eles têm que enxergar um monte de criança que tá precisando de atendimento. Tem uma criança ali dentro ali mesmo. Tá tossindo até agora recém-nascida ainda. Eles não tão enxergando isso, não. Só vão enxergar naquilo é um criança morrendo aqui que eles vão começar a falar as coisas. Desde o 12h20 de Queto ele tá enjoado, quer ir embora. E, tipo assim, é um trauma, entendeu? Eles demoram muito pra atender e quando a gente chega lá dentro eles não atendem direito, entendeu? Eu conversei com uma funcionária aqui do pronto atendimento que não pode dar entrevista, mas ela esclareceu que, em média, por dia, 300 crianças são atendidas. Isso porque tem um surto de gastroenterite e também famílias de municípios vizinhos como Vila Velha e Viana acabam buscando atendimento aqui. A funcionária disse ainda que os cinco pediatras que trabalham no PA estão atendendo normalmente e o pronto-socorro é o único com atendimento 24 horas no município de Cariacica. Mas, com a demanda aumentando, Tamires desistiu de esperar. Tô indo embora. Cheguei e vou embora porque tá lotado. Não tem médico porque a criança vem passando mal pega mais coisa ainda, né? O que o seu bebê tem? Ele tá vomitando, tá gripado, tá tossindo e eu vou ter que ir embora com ele pra casa. As crianças vêm enfermas aqui pra dentro e eles não veem o que tá acontecendo. Eles demoram mais de quatro horas pra atender e hoje eu tô com meu sobrinho aqui levando ele embora porque nós não conseguimos atendimento. Olha, a Secretaria de Saúde de Cariacica disse que o número de atendimentos aumentou nos últimos meses por causa das síndromes respiratórias. A gente já mostrou isso aqui, né? Disse ainda que teve a informação que prontos atendimentos privados e públicos de outros municípios estão sem pediatras e pacientes estão sendo encaminhados ao PEA do Trevo, o que também gera aumento da demanda. Olha a cobra! E é verdade, tá, gente? Não é de festa junina. Não, nem um... Olha isso aí! Olha o tamanho dessa piton, gente! 4 metros, 80 quilos. Esse animal, a gente tá vendo aí que ele tá sendo recolhido, né? Pela Polícia Militar Ambiental, mas ele tava, Jorge, dentro de uma residência no norte do estado. Essa cobra era criada em um cativeiro em Guriri, bauneário de São Mateus. Os agentes da Polícia Ambiental foram acionados pelo próprio dono da residência. Por ser aí uma espécie exótica e ser criada em cativeiro, a cobra não poderia ser solta no meio ambiente em razão de não ter predadores naturais, né? Tá aí a explicação, então. Agora a gente vai ver o vídeo dessa captura. Já tá vendo, né? Na verdade, nós vamos rodar o vídeo? Não, né? Já tava rodando. É isso mesmo aí, ó. Olha lá. Olha o tamanho disso. Vai botar aqui, agora. O pessoal botando. Tamanho disso. De dois polícias. Só botar na hora aí. Não deixa ele enrolar no braço, hein? Aí. Pronto. Deu o bote, hein? Deu o bote aqui, ó. Cadê a corda? Olha aí. Aqui são a corda. Ó. Subindo. Querendo empurrar o negócio. Dá na mão aí, hein? Olha ela. Tá empurrando, querendo sair. Olha ela aí, ó. Uhum. Olha ela aqui. Tá jogando. Olha aí. Meu Deus. Que força, né? Tentando sair ali da caioca. Essa cobra trabalha exatamente com força, porque ela não tem veneno, né? É. Ela pega todas as vítimas dela, dá aquele abraço mortal. Deus me livre. E depois engole a vítima inteirinha. Agora, a gente tem um detalhe, tá? A família alega que criava a serpente achando que era uma jiboia, que não tinha conhecimento que, na verdade, era uma espécie aí exótica. Agora, de qualquer maneira, o gosto, hein? Pra criar um bicho desse dentro de casa, hein? Mas tem muita gente que cria animais exóticos com a autorização do Ibama, só não sabe que vai crescer tanto assim. Tem que tomar cuidado, né? É verdade. Olha só, a cobra foi encaminhada ao projeto Sereias para procedimentos específicos para animais exóticos. Muito cuidado, né? Muito cuidado. E olha só, conta aí pra gente como é que tá o tempo na sua cidade. Tem nova frente fria no Espírito Santo aí, imagens ao vivo, né? Por enquanto, aqui em Vitória, na capital, o sol tá reinando, tá? O máximo que eu senti dessa frente fria foi um soprinho de vento que tenta passar a sensação de frio. Tenta enganar, gente, mas aí faz o seguinte, diz pra gente na sua região, o tempo virou? Continua aí com o calorão? O Zap tá na nossa tela. Manda aí seu vídeo, sua foto, sua mensagem pro 997-92-2530. Por que que você pegou o óculos de sol? Pois é, mas eu acho que esfriou pro nosso padrão, mas as pessoas, elas estão assim, querendo sol. Então, depois da gente ter usado lá todo aquele artefato buscando frio, eu vou torcer pro sol agora. Nada mais justo. Né? Vai ter que ser sol, vamos esquentar, porque chega já essa brincadeira de que não faz frio aqui, não faz frio mesmo, vamos torcer pro sol. Já tá preparado. Quando o sol chegar, você tá com o seu óculos. Traz um pra mim também. Não, sol já tá aí, é o frio, mas eu quero sol quente, quente mesmo. Traz um óculos pra mim, igual você trouxe cobertor, tá bom? É, vou trazer. Um beijo loso. Nossa, tá amarelinho ali, né, tá bonito o sol. Tá lindo, tá lindo, dia lindo. Olha só, vamos seguir com o TN1, porque agora a gente vai conhecer a história de três heroínas, tá? Duas irmãs que enfrentam um câncer e a mãe delas que teve um AVC. Apesar das dificuldades, elas se mantêm unidas e enfrentam juntas essa grande batalha. O sorriso em comum é fato. O astral lá em cima também. Mas dona Marisete, Laila e Daiane dividem mais do que a felicidade e o mesmo tipo sanguíneo. As três, mãe e filhas, enfrentam um dos momentos mais delicados da família. A gente tem que continuar rindo e dando força uma pra outra. A Daiane tem 41 anos. Foi quem descobriu primeiro a doença em 2020. Depois de se sentir mal e procurar vários médicos, seis no total, teve o diagnóstico, princípio de câncer no estômago e no esôfago. Aquilo foi um baque. Eu sentada estava, não conseguia levantar, porque passava pelos médicos e era sempre refluxo, era sempre gastroenterite, nunca que eles falavam. E meus exames sempre mostravam que já estava no grau avançado. Um ano depois foi a irmã, a Laila, de 44. Ela queria fazer uma cirurgia de redução de mama e acabou descobrindo um câncer. Foi um choque, né? Chorei uma semana. Depois dessa semana eu falei, não, não dá mais pra chorar. Agora eu tenho que viver, eu tenho que lutar. Como mãe a gente sempre preocupa, né? Mas procura também ajudar, né? Mas fazer forte, né? Se fazer de forte pra poder elas continuar, né? A batalha. Vendo as filhas passando por uma situação tão complicada, dona Marisete começou a ficar muito preocupada. E não é pra menos, né? Qualquer mãe ficaria. Há 17 dias, enquanto estava costurando, ela começou a se sentir mal. Não sabia. Mas mais uma batalha estava por vir. Dona Marisete estava tendo um AVC. De repente eu levantei, sentei no sofá e vi que a minha mão estava pesando. Aí falei com meu esposo, minha mão direita está pesando e está descendo uma queimação aqui assim, vindo pelo pescoço. A Marisete está se recuperando bem. Ainda tem certas limitações, mas já faz tudo sozinha de novo. A Dayane também está bem melhor e hoje só faz o acompanhamento da doença. Já a Laila está começando o tratamento do câncer de mama agora. Fez sua primeira sessão de quimioterapia e foi vestida assim, de Mulher Maravilha. Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém me melhora ainda. Ter do lado a Mulher Maravilha. Cheguei lá na clínica, todo mundo ficou me olhando. A minha doutora me relatou assim, Laila, todo mundo que chegava aqui na minha sala falava assim, tu é uma Mulher Maravilha lá fora. Eu posso estar aqui hoje assim, me sentindo muito mal. Eu posso estar com náusea, enjoo, eu posso estar careca, porque eu sei que vai cair. Posso estar com isso tudo, mas eu vou vir fantasiada e maquiada. Não só para o tratamento do câncer, mas para os problemas da vida. A forma como a gente encara os problemas faz com que esse problema seja menor ou maior. E em oncologia isso é fundamental. A forma como você vê a sua capacidade de se adaptar a esse problema, não só individualmente, mas a família, os amigos, os colegas de trabalho. Isso faz com que tolere melhor o tratamento e tenha uma perspectiva de melhora maior. Amor, esperança, fé. Três sentimentos que juntos têm uma força inigualável. É assim que a família Hamer tem lidado com os percalços da vida. Nos ensinando que ninguém está livre de problemas, de sofrimento. Mas como lidamos com eles faz toda a diferença. Eu pretendo sim me tratar bem, me curar, porque eu quero viver 110 anos. Já prometi isso para mim, que eu quero viver até os 110 anos perturbando muita gente, que ainda tem muita coisa para viver. E a gente está criando força e muita amor um pelo outro, para poder passar por isso tudo. Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém e melhor ainda. Ter do lado a mulher maravilha. Que lindo, gente. São realmente três heroínas e a gente, claro, deseja muita força e saúde para essa família linda. Beijo para vocês, meninas. Está aí enfrentando unidas as dificuldades, mas mantendo um sorriso no rosto. Muita saúde para vocês. Parabéns, hein? Olha, é hora da participação dos amigos do TN. O César Gomes, de Nova Palestina, região da Grande São Pedro, mandou vídeos da água escura que está saindo das torneiras. O problema acontece desde ontem à noite, segundo ele. A água está saindo da torneira, olha aí, para você ver. Está saindo desse jeito aí que vocês podem ver. Isso é um absurdo, né? A gente paga água todo mês, pagar taxa de esgoto, como eu falei, e receber o esgoto de volta na torneira, saindo da torneira, porque para mim isso é esgoto. Aí a gente vai ter que gastar dinheiro comprando água mineral para poder cozinhar, enquanto a gente paga todo mês e teríamos o direito de receber uma água limpa. Eles mandaram uma nota dizendo que voltaria ao normal com algumas horas, e essas horas já se esvaíram. E ainda no dia de hoje, a nossa água está desse jeito aí, olha. Olha. De acordo com a Cezan, a cor escura se deu em função de descargas que foram dadas ontem para a limpeza do sistema de distribuição de água. Isso aconteceu após uma paralisação emergencial para corrigir dois grandes vazamentos na rodovia Serafim de Erense. A Cezan recomenda o descarte da água. O fornecimento já voltou a ser feito ontem à noite, o que vai normalizar as características da água. Se o problema continuar, os moradores devem acionar a companhia para a vistoria do imóvel. O telefone é o 115. A gente vê aí os moradores sempre sofrendo quando tem esse tipo de ação, né? Pois é, ninguém merece. Olha a cor da água, vê se tem condição de você usar isso dentro de casa. Nunca. Absurdo total, né, gente? Vamos continuar acompanhando aí, porque tem que melhorar, não é possível? Olha só, a Suzy está de volta aqui com a gente para falar sobre a morte de um morador de rua que o TN1 mostrou ontem. Suzy, pode ter sido um crime pré-meditado, minha amiga, é isso mesmo? Pois é, Bruna. O que a gente conseguiu levantar é que a família teria recebido uma informação que o morador de rua, cruelmente assassinado, estaria devendo 15 reais e que a morte poderia ter sido por essa razão, mas isso ainda está sendo investigado pela polícia. Agora, a novidade é que ele foi identificado. Lembra que ontem nós citamos que junto a ele foi encontrada uma certidão de nascimento e que por não ter foto, a polícia não poderia afirmar que se tratava da mesma pessoa? Pois bem, quando a família viu a reportagem, desconfiou que poderia ser ele. Foram até o DML e, através de algumas características, já que o rosto estava completamente deformado, conseguiram identificar Renato Brits, de 50 anos de idade. Ele, de acordo com um dos parentes, um ajudante de pedreiro, teria ido morar na rua há cerca de dois anos. Antes, ele tinha um ponto na Praia do Soar, onde era guardador e lavador de carro. Depois da pandemia, resolveu mudar de vez e morar na rua. Essa hipótese de que o Renato Brits teria sido assassinado por conta de uma dívida de 15 reais ainda vai ser investigada para saber se realmente tão pouco foi o motivo de uma crueldade tão grande. A polícia, a DHPP, está investigando o caso e pede, se alguém tiver a informação, que pode levar a identificação desse suspeito, que acione a polícia através do 181 Bruna. Pois é, Suzy, você também tem informações aí de uma operação de combate à violência na Serra. O que aconteceu? É o Maio Amarelo. De acordo com o secretário de Defesa Social lá da Serra, Joel Lírio, começou agora e deve se prolongar durante todo o ano em diversos pontos da cidade, ali do município, essa ação integrada com diversos órgãos da segurança. Envolvidos aí estão a Polícia Rodoviária Federal, a Delegacia de Delitos de Trânsito e também os agentes da Guarda Municipal, tanto de trânsito como agentes da comunidade. Hoje, eles começaram essa ação ali na BR-101, próximo da entrada da Avenida Eudes Scherer. Muitas pessoas estavam sendo paradas, ônibus estavam sendo revistados, pessoas estavam sendo verificadas. A ação, de acordo com o secretário de Segurança, de Defesa Social, melhor dizendo, é para coibir a violência nos acidentes de trânsito, que tem acontecido com frequência, e também a violência nos assaltos, nos roubos dentro dos coletivos. A exemplo do que nós vimos agora há pouco no início do jornal, aquele vendedor de 38 anos, que perto de casa teve o seu carro levado, do lado de casa praticamente. Então, essa operação aí do Maio Amarelo, de acordo com o secretário, quer coibir esse tipo de ação na Serra. Vamos ouvir a fala do secretário, que explica até melhor quais serão as outras ações com relação ao Maio Amarelo. O principal objetivo realmente é a redução dos acidentes de trânsito no município da Serra. Então, esse processo que nós iniciamos hoje é de conscientização, orientação e fiscalização na questão do sistema viário e na condução de veículo automotor. Vai acontecer em outros pontos do município da Serra. O mês Maio Amarelo é o start, é o ponto inicial dessas operações integradas, inclusive operações que estamos aproveitando, fazendo operações no transporte coletivo, em ônibus, para evitar furtos e assaltos. E nós vamos daqui em diante até o final do ano com várias operações. Pois é, a gente torce que essa operação, como acabou de dizer o próprio secretário, continue acontecendo e traga o resultado esperado por ele. A expectativa é que, pelo menos agora, no início, 10% dos acidentes de trânsito sejam reduzidos e a violência que o povo lá da Serra tem reclamado bastante. A gente viu um assalto a um ônibus aí em que foi usado uma metralhadora. Esse tipo de situação venha a acabar ali no município ou, se não acabar, que é o ideal, diminuir bastante. Então, nós temos essa informação que essas ações integradas do Maio Amarelo, que começa agora, no mês de maio, de acordo com o secretário, deve acontecer também no decorrer do ano com esse objetivo, reduzir assaltos, a violência de uma forma geral e, principalmente, acidentes de trânsito ali no município da Serra. Jorge, Bruna? É o que a gente espera, né? Mais intensificação da polícia. Obrigado, Suzy Faria. Mais de 800 pinos de cocaína foram encontrados dentro de um carro de um motorista de aplicativo. Isso foi em Viana. O motorista e um passageiro foram presos ontem à noite no bairro Industrial. Além da droga, com eles foi apreendida munição. Os suspeitos, de 34 e 20 anos, foram levados para a delegacia. Um terceiro suspeito conseguiu escapar. O motorista de aplicativo disse que não sabia que o passageiro levava cocaína, mas acabou preso. Os dois foram autuados por tráfico de drogas e levados para o presídio. Meio dia e 33, gente, os pedidos de demissão aqui no estado bateram o recorde. Tá? Em um único mês, quase 12 mil empregados pediram para sair dos seus postos de trabalho. E as amigas Letícia e Débora fazem parte dessa estatística. Elas largaram a ISLT para virar empreendedoras. Agora são donas do próprio negócio. Empreendedores no TN. Mais que uma escolha financeira, se cobre. Olha que lindo esse conjuntinho no rosa. Tá super usando, tá? Agora parece o outono e inverno. Ó, olha como é que ele veste bem. Pois é, a coleção nova tá on. Tem que divulgar. Afinal de contas, propaganda é a alma do negócio, né? Débora tem 30 anos e trabalha vendendo roupas. Isso ela começou a fazer há uma semana. É sério, sério mesmo. Uma semana completa hoje, literalmente. Ela trabalhou por 3 anos como gerente de uma loja de calçados e daí resolveu empreender. Mesma decisão da amiga, a Letícia, que também era gerente da mesma rede de lojas. Só que ela atuou por 10 anos na gerência. Daí as duas começaram a trocar ideias sobre sair da empresa. Papo vai, papo vem, um zap aqui, outro ali. E as duas bateram o martelo. Pular fora da empresa e abrir o próprio negócio. O despertado prender veio junto com a maternidade. Eu fiquei um ano afastada, por causa que eu era do grupo de risco. E eu não queria mais voltar a trabalhar como CLT. Eu queria uma coisa que eu pudesse ficar mais junto do meu filho, da minha família. E aí a gente foi estudando a ideia, amadurecendo e aconteceu. A proposta da Débora é trabalhar vendendo de tudo, viu? Então atenção mulherada, amiga do TN, e aí, presta atenção aqui, ó. A roupa que você precisar, ela tem, tá bom? É só chamar no direct. Essa aí é a frente da loja com espaço fitness e vitrine também. Essa outra parte, você já conhece, que a gente já mostrou e tá mostrando de novo, né? É a parte da loja que tá prontinha. Mas esse não é o único serviço da Débora, não, viu? Ela trabalha muito, sabe onde? Online, nas redes sociais. E eu falo pra você, em uma semana, já tá bombando. Aqui vai ser um closet infinito, por isso esse novo projeto vai trazer isso pras mulheres. Um atendimento personalizado, onde que ela vai escolher uma roupa, um calçado, uma bolsa, um biquíni, uma saída de praia ou uma roupa de malhar. E nossa outra amiga, a Letícia, aos 33 anos, vai trabalhar com artigos para festas. A obra da loja dela tá quase pronta. Olha aí. Eu tô um ano projetando meu espaço, estudando território, estudando mercado de festa, pra trazer uma coisa inovadora, um atendimento personalizado. E se você deseja empreender, presta bastante atenção nessas dicas. É importante você ter conhecimento sobre o seu negócio, conhecimento sobre o mercado, sobre controles financeiros, né? E essa importância é ter parceiros ao seu lado pra te ajudar. Os pedidos de demissão aqui no Estado estão batendo recorde. Em um único mês, mais de 11.600 empregados pediram pra sair de seus postos de trabalho. As razões são muitas, tipo trabalhar em casa, ganhar mais e também abrir o próprio negócio. No Espírito Santo, nós temos mais de 275 mil micropreendedores individuais, né? E as vantagens de você empreender como um micropreendedor individual é que no início do seu negócio você paga muito poucos impostos. Além disso, você não precisa de contador, você pode ter um empregado, né? Como eu já falei, o faturamento é o limite de até 81 mil reais. Então, é pra aquela empresa que é pequena, que você depende de você e a perda de um empregado e simplifica todos os impostos. Voltando então pra Débora mais a Letícia. E aí, vocês vão voltar a trabalhar pros outros ou nunca mais? Jamais. Agora é andar pra frente, olhar pra frente. Bola pra frente. Exatamente. Né? Um novo recomeço, uma nova página na nossa vida. Exatamente. Muito legal, hein, meninas? E a gente fica aqui na torcida pro negócio de vocês deslanchar aí ainda mais, tá? E se assim como as amigas, você também pensa em largar a carteira assinada pra empreender, o Sebrae te dá uma forcinha, tá? É só entrar no site que lá tem dicas, orientações, cursos e muito mais. O site é sebrae.com.br. Falando nisso, bora pra um lugar que tá cheio de empreendedores porque começou um bazar que oferece diversos produtos e serviços. Bora pra lá, Vanessa Calmon já tá por lá no pavilhão de Carapina. Carapina. Vanessa, eu achava que era bazar de roupa, mas eu tô vendo que tem até fogão aí atrás de você. Quanta variedade, hein? Já tá pesquisando o preço aí? Exatamente, Bruna, eu já fiquei doida, tá? Já cheguei aqui, já fiquei doida. Oi pra você de novo, oi pro Jorge. O que acontece é que pela primeira vez o Exagerado, gente, o maior evento de varejo do Brasil, tá com produtos de eletrodomésticos também, que é isso que você tá vendo aqui, ó. Quem vai explicar um pouquinho mais pra gente é o Vitor de Castro, organizador do evento. Vitor, conta pra gente que novidade é essa no Exagerado? Ei, tudo bom? Desculpa a voz, muita adrenalina pra estar tudo pronto hoje, mas sim, é a primeira vez que a gente traz de fato o eletrodoméstico, o eletroeletrônico pra dentro do evento. A gente sentiu essa necessidade, porque hoje em dia a gente viu que a gente tem aqui dentro, né, cama, mesa e banho, lençóis. Ano passado a gente trouxe muitos móveis e a galera pediu muito, exatamente o eletrodoméstico. E aí nessa edição a gente trouxe, e óbvio que não foi fácil, porque a gente trouxe de fato eletrodomésticos com preço de exagerado. Então tá tudo com muito desconto, é uma galera que a gente trouxe que tem desde fogão, geladeira, televisão, airfryer, ar-condicionado, cervejeira, a gente trouxe tudo pra cá. O que a galera tá querendo saber, gente, é desse desconto que o Vitor falou, né? Então, Vitor, fala pra gente mais ou menos que desconto é esse, você já me adiantou que tem móvel aqui a preço de banã. Sim, a gente tem todos os tipos, mas por exemplo, a gente tem uma linha de móveis, que são os móveis assinados, que são de designers de renome. E aí a gente tem, por exemplo, mesas que custavam 16 mil reais e agora estão 1.900, tem cadeiras assinadíssimas, né? Que eram também de móveis super requintados, que eram de 20 mil, que hoje eles estão vendendo por mil reais. Da mesma forma que a gente tem toda a parte que é de fato aí nesses oito anos, que são os calçados, biquíni, roupa infantil, calça jeans. Então, tem todos esses segmentos, né? Que a gente também coloca o preço lá no chão. Lembrando que nessa edição a gente também trouxe um... a gente quis fazer um restaurante gourmet, mas também com preço desagerado. Então, a gente trouxe a Dani, que ganhou um reality de comida e aí ela fez uma releitura de toda a comida capixaba. Então, ela fez uma releitura da torta capixaba, ela fez uma releitura da nossa muqueca, que é o bocado, que também tem um preço super legal, super acessível pra galera. Ô, Vitor, vou te chamar aqui, vou chamar o nosso cinegrafista Ronival do Nascimento. Vamos um pouquinho pra cá, gente, porque é o seguinte, aqui nessa parte onde a gente tá, vocês estão vendo que aqui tem cama, aqui tem eletrodoméstico, a gente tá realmente nessa parte aqui do exagerado. Mas a gente tem a outra parte do exagerado, né? Que é a parte raiz, né, Vitor? Que é a parte do vestuário, a parte dos acessórios. Só pra gente poder mostrar pra vocês que já tá bem movimentado, tá? O evento começou hoje, 10 horas da manhã e já tá bem movimentado, né, Vitor? Isso, a gente abriu hoje, 10 horas da manhã. Graças a Deus, com um público super legal. A gente vai hoje, né, até 10 horas da noite. Vai até domingo e aí a gente volta na outra semana também, de quinta-feira a domingo, sempre de 10 da manhã às 10 da noite. Lembrando que a entrada é super franca, então a gente não cobra nada pra entrar, só o estacionamento, que independente do período, ele custa 13 reais. Mas é o dia todo, se você ficar aqui, você só vai pagar 13 reais. Agora, tem praça de alimentação também, tem lugar pros pais trazerem as crianças, como é que é? Galera, pode trazer cachorro, pode trazer gato, a gente é super pet friendly. Então é um evento pra criançada, então tem muito, tem parque de diversões. A gente fez nessa edição uma área gigante, então a galera aí que curte rede social, que adora fazer os videozinhos do TikToker, pode vir pra cá, que a gente fez vários ambientes pra vocês poderem fazer muito conteúdo pra rede social. E ó, a gente montou também o beat tênis, então a gente fez quadras de beat tênis aqui com ar-condicionado, porque também é o primeiro torneio indoor do estado com ar-condicionado. Então a gente montou até uma praia com ar-condicionado também. Gente, o exagerado sempre inovando, né? São quantos estandes aqui? A gente tem 300 negócios com a parte de food, de alimentação. Chega a quase 400 negócios. E lembrando, galera, que todos os negócios que estão aqui são CNPJs capixabas. Então a gente tem todas as marcas nacionais, ainda mais agora com os eletros, mas são todos CNPJs capixabas. A ideia é fomentar também o varejo capixaba. Tá certo então, Vitor de Castro, dando todas as informações aí do evento. Só antes de eu devolver pra vocês aí no estúdio, deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho desses descontos aqui, gente. Ó, que eu sei que o pessoal tá curioso. Vou mostrar pra vocês, por exemplo, esse fogão aqui, gente, ó, de R$ 999 por R$ 699. Então assim, realmente são descontos atrativos. A gente percebe que nas roupas também, olha aqui, Rony, mostra aqui. Essa arara toda aqui por R$ 29,99. Tem muita coisa legal, gente. Gente, é só vocês virem aqui realmente pra conferir. A gente sabe que tem muita gente realmente apaixonada pelo Exagerado. Eu também já fiquei doida aqui. Então é isso, né, Vitor? Expectativa grande. Vamos convidar o pessoal pra vir pra cá. Galera, vem todo mundo hoje até as 10 horas da noite. A gente fica aqui até domingo, semana que vem, de quinta a domingo, de 10 às 10. Se rolou alguma dúvida, entra no nosso Instagram, é facinho, arroba exagerado. Lá a gente tira todas as dúvidas, chama a galera no direct. Mas o mais importante, que a gente quer receber todo mundo aqui com o Astral Legal. Tá certo então, é isso. E aí, ficou com vontade de vir pra cá não, Bruna? Jorge? Eu tô. A mão coça, ó. A mão treme. Só reforçando que é no pavilhão de Carapina. Bora passar por lá então? É, bora passar. Com consciência também, né? Mesmo com promoção, tem que ter uma consciência aí no consumo, né? Isso aí. Vanessa, obrigada aí pelas informações. Agradeço ao Vitor também. Será que vai fazer sol pra curtir aí o Exagerado no pavilhão de Carapina? Não sei, eu vou botar aqui meu óculos de novo pra trazer o sol, depois que a gente brincou com o frio. Pois é. Tem muita gente participando, mandando mensagem, né Bruna? Tem sim, ó. Nossa amiga Ritiele de Barra do Riacho mandou como é que tá o tempo por lá. Ela mandou um vídeo aí pra nossa produção falando que por lá em Barra do Riacho tá meio calor e meio frio também. Aquele tempo meio duvidoso, né? Tá aí, Ritiele. Obrigada pela participação, o céu meio encoberto por nuvens em Barra do Riacho. Esse tempo aí é sem óculos. O Anderson de Vila Velha, gente, mandou também um... Ah, agora já tá aí o tempo mais aberto, tá um nubladinho, menos nubladinho. O Anderson aí de Vila Velha, ele é de... Não botou aqui o município, o bairro, né? Mas falou que apesar do clima tá desse jeito, tá fazendo frio lá em Vila Velha, Bruna. Ele tá quase próximo da praia, né? Deve ser ali na região de Vila Nova, de Araçais, porque dá pra gente ver os prédios na orla aí. Mas tá bem sol por lá também. Então tá dando praia lá. Olha só, tem uma participação com a amiga da Catiúce de Jacaraípe. Ela disse o seguinte, que a gente chamou frio, veio sol. Agora a gente tá chamando sol e vai vir frio. Então a gente já pode ter aí um padrão na nossa chamada da previsão do tempo, né? É isso aí, vai ser sempre o contrário. Vai ser sempre o contrário. Tudo certo, a gente que lute. Ó, continue participando 997922530 que a gente lê sua mensagem aqui ao vivo. E a seguir, dinheiro falso que chegava pelos correios. A polícia fez mais uma apreensão no Estado. E pra você que fez compras na internet e foi enganado, não se sinta só. Tem gente que comprou celular e recebeu leite condensado. A gente já volta, um instante só. Meio dia e quarenta e sete, a gente tem uma pergunta. Você já ouviu falar no brigadeiro mais caro do mundo, feito com o leite condensado, que pode entrar aí para os livros dos recordes, ou como muitos dizem, dos recordes, como o mais caro. Mas também é um leite condensado e um brigadeiro que dá muita dor de cabeça, Bruna. Que dor de cabeça e que prejuízo. É golpe, tá, gente? É golpe verdadeiro. Olha aí, vê se pode. Um jovem comprou um smartphone pela internet. Estava todo alegre, empolgado com a chegada do aparelho, né? E quando abriu, olha aí, o que ele encontrou? Surpresa? Era um leite condensado? Como então que a gente faz para fazer compras com segurança na internet? Diante de um caso desse, a gente fica, claro, muito preocupado. Assunto para o nosso repórter Luciano Rosetti. Luciano, meu amigo, ajuda nós aí. Você vai dar pra gente dicas de como se proteger desses golpes, né? Boa tarde pra você. Pois é, minha amiga Bruna, boa tarde pra você também, pro Jorge, pro amigo, pra amiga do TN que nos assistem. Pois é, a pergunta que fica é, se ele tivesse pedido leite condensado, será que teria vindo um celular no lugar? Teve um outro caso também registrado pelo Procon, de uma pessoa que pediu um smartwatch, sabe aquele relógio todo tecnológico, né? Veio pedra no lugar. Isso quando a pessoa recebe aquilo que ela pediu, né? Então vamos fazer o seguinte agora, vamos bater um papo com o Marcelo Rodrigues, que é secretário municipal de cidadania, direitos humanos e trabalho. Essa é uma pauta, né, secretário, que compreende aos direitos humanos, não é isso? Boa tarde. Sim, boa tarde. Direitos humanos porque a Constituição elencou o estatuto do consumidor dentro dos direitos fundamentais. Por isso que está dentro da nossa pauta aqui. Aí o Procon Vitória está dentro dessa secretaria. Agora, o que fazer quando a pessoa pede uma coisa, vem outra ou então nem vem o que ela pede? O que ela tem que fazer? Bom, tem alguns passos e depende do tipo de lesão que este consumidor, ele sofrer. Fica como um alerta, uma utilidade pública para a população, porque nós aqui no Procon estamos recebendo subnotificações, ou seja, não estão levando ao conhecimento dos Procons, no caso do Procon de Vitória, esse tipo de lesão. No ano passado, nós tivemos apenas 15 casos relatados e este ano 10 casos. Esse tipo de caso mais grave, o Procon ajuda, ele intervém junto aos fornecedores para que o consumidor não seja lesado, seja recebendo o bem que ele realmente comprou ou requerendo e lutando pela restituição do valor que ele gastou. E a pessoa pode ter todo o dinheiro dela de volta nesse caso? É possível isso? Sim, sim, isso daí é estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor e, além disso, caso o fornecedor se negue, o Procon, além de multar, além de restituir, pedir a restituição para o fornecedor, vai multar e até de forma mais pesada. Agora, uma outra coisa também, secretário, uma outra questão importante, é que vamos imaginar que eu precise de alguma coisa, para dia tal, não chegou nesse dia que eu preciso, eu também posso ser ressarcido com isso, né? Sim, você pode ser ressarcido, requerer o dinheiro de volta, aí fica a critério do consumidor. E se a pessoa não receber no dia que ela precisa, ela pode entrar com uma ação? Dependendo da situação, ela pode ajuizar uma ação nos juizados especiais, porque ela pode ter sido lesada, pode ter um dano moral decorrente disso. E também pode procurar o Procon para fazer uma reclamação, neste caso, que o Procon também vai auxiliar o consumidor. Fica até a dica de que os telespectadores baixem o Procon Vitória, que lá você pode fazer do conforto do celular, via aplicativo, reclamações, verificar pesquisas de preços e marcar agendamentos para ser atendido presencialmente aqui na Casa do Cidadão. E ela pode ligar também, né? Pode ligar também, aí vai para um 5.6. Perfeito. A gente falou agora com o Marcelo Rodrigues, que é secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho. Só para a gente reforçar aqui, ó, o telefone do Procon de Vitória é 156. Anota aí, amigo do TN, que talvez tenha sido lesado, né? 156 ou então aplicativo Procon Vitória. Vamos lutar pelos nossos direitos. Tá bom, gente? Volto com vocês. A gente fica muito falando assim, que às vezes é, que fique de olho em site, né? Que com problema, site que o próprio Procon divulga listas aí, mas muitos desses consumidores, a gente está vendo aí um rapaz que recebeu uma mandioca aí dentro, um pedaço de mandioca. É absurdo. Compre em sites famosos. Esses sites famosos têm parceiros. Esses parceiros acabam mandando, mas depois os sites famosos podem responder. Nesse caso ele respondeu, entrou em contato, depois que o caso repercutiu, né? E conseguiu resolver o problema dele. Tem que ressarcir, né? Tem que ter atenção também nesses sites que não são oficiais. Muita gente vai pelo preço e acaba se dando mal. É o barato que sai caro. Uma dor de cabeça danada, né? Luciano, obrigada aí pelas informações. Agradeço o nosso entrevistado também. Gente, um homem foi preso em Vila Velha ao receber dinheiro falso. Olha aí, outra dor de cabeça. São cédulas de 50 reais, no total mil reais em notas falsas. O pacote chegou pelos correios na agência de São Torquato. O homem de 22 anos foi preso em flagrante por policiais federais. Ele confessou que comprou as notas pela internet, mas disse que não sabia quem era o vendedor. Sempre a mesma história, né? Ele foi preso e levado para a superintendência da Polícia Federal e vai responder pelo crime de moeda falsa com pena de 3 a 12 anos de prisão. Amigo do TN, como é que tá o tempo aí no seu bairro? Dá pra usar um óculos? Ou tem que usar uma blusa de frio? Tá mais pra óculos. Tá mais pra óculos. Nosso amigo do Bom Fim mandou pra gente aí o material. Vamos ver que o nosso amigo do Bom Fim em Vitória encaminhou pra gente. Nós estamos vendo aí, ó, nublado também, Bruna. Bem nublado aí nessa foto. Parcialmente nublado. Parcialmente não, tá nublado porque não tem nenhum simbolozinho aí do azul do céu. Quase igual, parecido com a outra participação que a gente mandou também, né? Que a gente rodou. A gente vai ler agora a participação que vem de novo, Horizonte Cariacica. Tá aí a foto. Quem mandou pra gente foi o Vaguinho. Ele falou que tem algumas nuvens por lá, tá? Do lado de Viana. E aí ele tá perguntando, será que vai chover hoje pra apagar o poeirão? Não sei não, hein, Vaguinho. Não sei se tá com jeito de chuva, não. É, não pode criar lama. Aí cria lama. Aí é transtorno. Mas eu acho que não vai chover, Vaguinho, hoje não, tá? Não tá com jeito de chuva, não. Sol brilhando por ali em novo Horizonte Cariacica. Nem lama, nem sol. O negócio é ir lá e resolver o problema aí dos moradores, né? É isso aí, com certeza. Vamos pensar dessa forma. Gente, olha só, o Corpo de Bombeiros prorrogou o prazo pra emitir o laudo com causa do desabamento de um prédio de Vila Velha que causou a morte de três pessoas. Por causa da complexidade da investigação, serão necessários pelo menos mais 20 dias pra concluir o que provocou a explosão e o desabamento do imóvel de três andares. Há indícios de que houve vazamento de gás. Pai, filha e neta perderam a vida aí nessa tragédia, né? Apenas uma pessoa sobreviveu. A doceira Larissa Morassucci, de 37 anos, foi a única sobrevivente. Quinta-feira, 12 de maio, fez os destaques do Jornal à Tribuna. 10 milhões de prejuízo com golpe do falso investimento. Em esportes, Flamengo se classifica sob protestos da torcida. Estado, IFES e Prefeituras abrem oito seleções com salário de até 7.200 reais. Na foto principal, vitória contra o câncer após 232 sessões de quimioterapia. E veja ainda, na edição de hoje, garota é sequestrada no centro de Guarapari. A maioria dos jovens toma remédio sem receita. E tem cupom para concorrer a cinco smartphones. Tá na hora de falar do sorteio que mais dá prêmios no Espírito Santo? No próximo domingo, você pode ganhar moto e carro no Capixaba Cap. Tem um Volkswagen T-Cross Sense automático zero quilômetro, que pode ser seu, tá? E não para por aí. Tem moto do primeiro ao terceiro prêmio e ainda 10 prêmios no giro da sorte. Garanta vários Capixaba Cap e concorra a um Volkswagen T-Cross Sense automático zero quilômetro no quarto prêmio do próximo domingo. O que você vai fazer? Aponte o celular para esse QR Code e compre agora mesmo vários Capixaba Cap. E você também compra seu título num ponto de revendas pertinho de você. Lembre sempre de informar seu CPF e telefone quando for comprar seu título. É uma forma do Capixaba Cap te identificar mais rápido. Então, reforçando, no próximo domingo tem um carro pra você. É um T-Cross automático zero quilômetro. Não perca tempo e garanta já o seu. Ao adquirir este título, você pode contribuir com a vitória Dow. Capixaba Cap, custa pouco sonhar. No retorno do TN1, você vai conferir os gols da rodada. E os amigos do TN1, Bruna, falam da virada do tempo. Mas será que virou mesmo, gente? Tá frio aí na sua região? Conta pra gente. A gente já volta, não sai daí não. Hora dos gols da rodada e tem Fluminense e Vila Nova, hein? E a vitória do Flamengo também, né? Até que enfim. Vamos ver. Bragantino e Atlético Mineiro. Aos 12, o Bragantino abre o placar. Na cobrança de falta, Guga dá um toquinho pra Arana. E ele apenas para a bola para que Nacho toque com categoria no canto esquerdo de Cleiton. Final, Bragantino 1. Atlético Mineiro também 1. Fluminense e Vila Nova aos 9 do primeiro tempo. Natan bate escanteio da esquerda para o meio da área. Nino desvia e Cano testa cruzado no cantinho direito para abrir o placar. 1 a 0, Fluminense. Aos 21 do segundo tempo, Luiz Henrique cabeceia de Peixinho e amplia. Final, Fluminense 2, Vila Nova 0. Corinthians e Portuguesa do Rio de Janeiro. Aos 8, o Júnior Moraes saiu cara a cara com Paulo Henrique e deu toquinho, tirando do goleiro. 1 a 0, Corinthians. Ainda na primeira etapa, Adson percebeu a infiltração de Mosquito pela direita e deu ótimo passe para o Ala, que chegou buscando o fundo e fez o cruzamento rasteiro para o meio da pequena área. Juliano antecipou a marcação e empurrou para o gol. Final, Corinthians 2, Portuguesa 0. Flamengo e Autos. Aos 14, na cobrança de pênalti, Gabigol abre o placar. 1 a 0, Flamengo. E aos 41, após um bate-rebate na área, Odinei tabela com Diego e cruza na segunda trave, onde Vitor Hugo aparece e testa firme para fazer seu primeiro gol como profissional do Mengão. Final, Flamengo 2, Autos do Piauí 0. Está aí, o Mengão brilhou? Ainda bem. Seu tempo brilhou tanto, né? Que eu até botei aqui o óculos. Botou até o óculos por causa do brilho do Mengão. Olha só, você bota o óculos aí também, porque chegou mensagem aqui da amiga de Jardim Camburi, falando o seguinte, que por lá está com vento frio, mas cadê aí a foto? Está com sol, sol lindo, mas em Jardim Camburi, ventando bem frio, quem mandou foi a Elma. Então pode continuar com o óculos, que eu sei que Jardim Camburi é sua terra, vai por lá. Mas vai dar praia, tá? Vai dar praia ali, praia de Camburi, não é isso? Praia de Camburi vai dar praia. Mas vem frente fria por aí, né? A Elma já falou do ventinho, acho que vai chegar essa frente fria mesmo. Ó, a Erika, de José de Anchieta na Serra, falou, Bruna, Georgia, que o sol apareceu, está um pouco quente. Manda um beijo pra mim, vamos mandar um beijo pra Erika? Bora, beijão pra você, Erika. Sol brilhando, a Joana Xavier de Vitória, do bairro Bonfim. E hoje o tempo está mais ventando aqui em Cariacica, no bairro Aparecida. A Elane Braga, manda um abraço aí pra minha filha também, Yasmin, que está assistindo vocês. Beijo, Yasmin. Beijo. Isso aí, ventinho frio por toda a grande Vitória, então. A gente que lute, meio termo, sol e vento. Frio ou quente. É isso aí, entendi, indecisão. Hora de encerrar o TNU, uma hora, três minutos. Tchau, tchau, até amanhã. Tchau, gente, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.